E aí, cabada! Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma listinha. Essa é a minha lista dos meus livros mais aguardados para 2018. Os livros pelos quais eu estou mais ansioso. Essa lista é uma lista realista. Ela contém livros que ou são continuações de livros que já saíram por aqui, no Brasil, que foram, de fato, anunciados pelas editoras. Muitas vezes eles ainda não foram registrados com SPN, etc, porque eles não foram feita a tradução. Mas, em geral, a editora comprou os direitos e ela já está detendo eles e já lançará. Então, vamos pra lista rapidinho? Número 10, eu escolhi The Farthest Shore, da Ursula Le Guin, que seria lançado pela editora Arqueiro. Provavelmente ele vai ser lançado em 2018. Eu vi alguns editores já fazendo comentários a respeito disso. Ele é um livro curto, assim como os outros livros do Terra-Mar. Ele é o terceiro livro do Ciclo de Terra-Mar. Em geral, ele é considerado o melhor livro do Ciclo de Terra-Mar. The Farthest Shore é um livro que eu tô bem ansioso e quero saber mais sobre o Gued. E, se não me engano, nesse livro aparece o Kalecin, que é o dragão mais importante da história da Terra-Mar. E eu tô muito ansioso pra ver tudo o que acontece aí. Em 9º lugar, eu escolhi Ancillary Justice, da Anne Leckie, que vai ser lançado pela Aleph. A Aleph deu indícios que vai lançar no primeiro semestre de 2018. Ancillary Justice é um livro de ficção científica que se passa num futuro distante, que a humanidade já está nas estrelas, acho que é século XXVII, sei lá. Os Ancillaries seriam inteligentes artificiais que controlam humanos e usam eles pra guerrear esses corpos controlados por inteligências artificiais. Um dos pontos interessantes no Ancillary Justice é que é uma sociedade pós-gênero. Uma sociedade que superou os conceitos de gênero. Então, quando a Anne Leckie escreveu o livro, ela usa todos os pronomes no feminino, porque ninguém tem gênero definido. Inclusive, existe até essa confusão dentro do livro, quando a personagem principal encontra uma sociedade, um grupo, que ainda utiliza os conceitos de gênero, e ela não sabe como se dirigir a eles. Interessante. Em 8º lugar, eu escolhi o Broken Angels, do Richard Morgan, que seria lançado pela Bertrand Brasil. A Bertrand não anunciou necessariamente. Mas esse ano, ela lançou Carbon Alterado, que é o primeiro livro, antes do Broken Angels. Broken Angels é o segundo livro da série do Takeshi Kovacs. E como, no começo do ano que vem, sai a série do Carbon Alterado da Netflix, eu imagino que a Bertrand vai lançar a continuação dos livros. O Broken Angels, ele ainda é como personagem do Takeshi Kovacs, e ele se passa em outro planeta, não é na Terra, durante uma guerra civil. Então, ele tem um foco bem, enquanto o primeiro livro é meio noir, meio hard-boiled, né, de detetives e tal. O segundo livro é um livro de guerra. Em 7º lugar, eu escolhi a Promise of Blood, do Brian McClellan. É, McClellan, eu nunca sei como falar o nome dele. E o Promise of Blood, ele é o livro 1, do Pounder Mage Trilogy, e ele foi anunciado pela Cavaleiro Negro. Eles disseram que lançariam os três livros ano que vem, a trilogia inteira. Então, quero ver. O Promise of Blood é uma história de fantasia, de flintlock fantasy, que é aquela fantasia medieval que já tem armas de fogo, na verdade. Aquelas armas de fogo de carregar pela boca, assim, armas de fogo antigas. O Promise of Blood, eu já tinha falado a respeito dele no meu vídeo de livros contemporâneos que tem que vir para o Brasil, e esse é um livro que eu estou muito ansioso para ler. Eu gostaria muito de ver esse histórico. Em 6º lugar, eu escolhi o Navio Insano, da Robin Hobb, que vai ser lançado pela Leia. Inclusive, ele já tem esse nome, em inglês é o Mad Ship, e aí ficou como Navio Insano, eles já anunciaram que esse é o nome oficial. Ele faz parte da trilogia do Mercadores de Navios Vivos, que o primeiro livro saiu recentemente, que é o Navio Arcano. Vocês já devem saber, eu sou um grande fã da Robin Hobb, e eu quero saber como continua a saga dos Mercadores de Navios Vivos, das pessoas que viajam nesses navios, que são seres vivos, na verdade, no mundo que faz parte do Reino dos Antigos, que é o grande universo compartilhado da Robin Hobb. Em 5º lugar, eu escolhi Red Mars, do King Stanley Robinson, também seria lançado pela Aleph no ano que vem. Red Mars, ele é o primeiro da série Mars, né, que tem Red Mars, Green Mars, Blue Mars, aí depois acho que The Martians, uma coisa assim, que o The Martians é só uma série de contos que se façam dentro do mesmo universo. A série Mars, que começa com o Red Mars, ele conta a história da humanidade indo colonizar Marte, deles fazendo terraformação e etc. Ele é um livro que ele tem uma pegada bem utopiana, ao invés de distopia, né, porque eles já estão numa época, assim, pós-escassez, e eles mostram como em Marte eles conseguem criar uma sociedade mais igualitária, diferente da Terra, que sofre com superpopulação e uma série de problemas. E nós vamos vendo a visão de várias pessoas ao longo dessa colonização de Marte. Então não é nada, assim, de conflitos, nem guerra, nem nada disso, é uma ficção científica bem pé no chão mesmo. Red Mars, super interessante, era de 1992, eu sei que ela ganhou vários prêmios, e eu quero muito ver esse livro. Tô escuto bastante de ficção científica, né? Em quarto lugar, em quarto lugar, eu escolhi a Hyperion, ou Hyperion, do Dan Simmons, que também vai ser lançado pela Aleph. Hyperion, ele é um livro 1, do Hyperion Cantus, que é a série do Dan Simmons, que conta... é uma história que... contar sobre o que é Hyperion é que nem fala de Duna, é tanta coisa que é difícil. Hyperion é uma história que se passa no espaço também, ficção científica, espaço sideral, longínquo, múltiplas colônias, planetas, e... guerras, e tem linhas do tempo diferentes, personagens diferentes, mas é muito interessante alguns focos deles, como os focos nos peregrinos, nos planetas perdidos, de civilizações aliens antigas. Tem bastante coisa assim. Hyperion é uma saga épica de ficção científica. Eu estou tremendo pra ler. Eu quero muito ler. Terceiro lugar! Outra ficção científica! Em terceiro lugar eu escolhi Shadow of the Torturer, que é o primeiro livro do Book of the New Sun, do Gene Wolfe, que vai ser lançado pela Suma das Letras. Ela tinha anunciado que lançaria ano que vem. A Suma das Letras agora virou o selo geek da Companhia das Letras. E o Shadow of the Torturer, ele é um livro que é uma mistura de fantasia com ficção científica. O Sol está se extinguindo, e o personagem principal é o torturador, que viaja pelo mundo. Ele é um livro que tem combates com espada, muita simbologia católica, e isso é muito interessante, porque o Gene Wolfe insere de uma maneira muito bem feita essa simbologia e as ideias em geral da religiosidade nesse universo que mistura ficção científica e fantasia. Todo mundo... É difícil comparar com alguma coisa. Eu acho que o Book of the New Sun eu compararia com A Torre Negra, do Stephen King. Ele é uma saga. Eles são, acho que cinco livros, se eu não me engano. E esses livros contêm muita coisa, muitos elementos de muitas histórias diferentes, um pouco de terror, um pouco de fantasia, um pouco de ficção científica, e sempre uma construção muito bem feita do mundo e dos personagens. Em segundo lugar... E agora, o que ficou em primeiro e em segundo, né? Em segundo lugar, eu escolhi Way of Kings, do Brandon Sanderson. Way of Kings foi anunciado pela Leia, ela finalmente comprou os direitos da Aleph, que a Aleph tinha comprado os direitos, eles negociaram com a Leia, a Leia agora adquiriu. Way of Kings era o primeiro livro do Stormlight Archive do Brandon Sanderson. A Leia anunciou que vai trazer ele ano que vem, em 2018, assim como o Warbreaker. O Warbreaker é uma menção honrosa, eu também quero muito ler ele, mas o Way of Kings é o opus epônimos, obra-prima máxima do Brandon Sanderson, que é o Stormlight Archive, que é uma série de dez livros, com arcos de cinco livros cada. O Way of Kings é o primeiro livro da primeira saga, da primeira é o arco de cinco livros. Atualmente, nos Estados Unidos, já saiu até o terceiro, que é o Wolfbringer, e aí agora a gente vai conhecer em português, finalmente, como a Leia of Kings. E eu quero saber como vai ser a tradução do nome também, interessante. Agora eu vou fazer umas menções honrosas, que são livros que eu gostaria muito de colocar na lista, mas eu acabei eliminando eles. Outros livros que vão sair ano que vem, e que eu estou muito ansioso. Esse não é certeza que vai sair, mas eu sempre tenho esperança, o Harry of Novron. Ele é o terceiro do Revelações de Hylia, a Record, ela abandonou a trilogia. É só uma trilogia, ela lançou os dois primeiros livros, não lançou o terceiro. Já faz três ou quatro anos que ela não lança o terceiro, e está de má vontade. A Record é uma campeã em fazer esse tipo de coisa. Outro é a Rosa de Safira, que é a parte três da trilogia Lenio, do David Erins. Vai ser lançada pela Aleph. A Aleph disse que vai lançar ano que vem esse livro, de qualquer jeito, porque o último foi lançado ano passado, em 2016. Então, mais de um ano pra lançar esse livro há bastante tempo, né? Eu sei que é uma série de fantasia que não fez tanto sucesso quanto a Aleph esperava. É uma pena, porque é uma série de fantasia excelente. Eu já fiz o Trono de Diamante, eu já fiz a resenha no meu canal. Em breve, talvez eu faça do Cavaleiro de Rubi, que é a continuação, que é um livro muito mais legal, o Trono de Diamante. E a Rosa de Safira, eu gostaria muito de ver. Também, Lord of Chaos. Lord of Chaos, do Robert Jordan. Vai ser lançado pela Intrínseca, um ano e meio aí que não sai nenhum livro novo da Roda do Tempo. O Lord of Chaos é o sexto livro da Roda do Tempo e é o maior de todos, mais de mil páginas. Mas parece que finalmente vai sair. Dizem que ele é verdadeiramente épico, tem uma guerra fantástica. Então, o Lord of Chaos, fica de olho nele. Ah, também, um outro fechamento de trilogia seria The Last Mortal Bond. The Last Mortal Bond do Brian Stavely. É da série Trono de Pedra Bruta, Crônicas do Trono de Pedra Bruta, que está sendo lançada pela Novo Século. Esse ano, eles lançaram a Providência do Fogo. Eu gostaria muito que saísse o terceiro livro, que é o Last Mortal Bond. E por último, nas menções honrosas, Soul Music do Terry Pratchett. Eu sempre gosto quando a Bertrand traz novos livros do Terry Pratchett. Esse ano, eles lançaram Homens de Armas e ano que vem, muito provavelmente, eles vão lançar Soul Music porque, inclusive, eu sei que o livro já até está traduzido. Só falta o lançamento mesmo. Em primeiro lugar, se você já acompanha o meu canal, provavelmente você vai saber o que eu vou falar. O livro que eu estou mais ansioso para sair ano que vem é Dead House Gates, que é da série o livro Malazano dos Caídos, escrito por Steven Erickson e lançado aqui no Brasil pela Arqueiro. Arqueiro diz que ia lançar no final desse ano, de 2017, eles não cumpriram. Eu espero, encarecidamente, que eles lançem esse livro em 2018. Dead House Gates, ele continua com Jardins da Lua, só que com outros personagens, não são os meus personagens. Os personagens do Jardins da Lua, na verdade, eles só aparecem no terceiro livro, que é o Memories of Eyes. Nesse livro ele apresenta uma série de novos personagens, uma série de histórias diferentes, mas ainda fazendo parte do mesmo metaplot, da grande história do universo, que é da invasão do Império Malazano ao continente de Ghenabars. Então, esse com certeza é o livro de fantasia que eu mais aguardo que seja lançado. Eu quero muito ler esse livro. Por favor, Arqueiro, não me decepcione. Lance esse livro. Essas são minhas expectativas de 2018. Eu espero que você tenha gostado. Fale quais são as suas expectativas também. Talvez eu tenha esquecido de alguns livros. Na verdade, tinha muito livro para falar. Tem uma infinidade de livros. Mas esses são os que eu gostaria mais que saíssem logo, que chegassem às minhas mãos. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canaveral. Eu sou o Gustavo Domingues